Olá gente, boa tarde. Bom, eu vou fazer aqui um sabonete líquido. Me foi pedido para fazer para um bebê, mas eu estou sem o sabonete de bebê. E o que eu achei com cheiro mais aproximado, por incrível que pareça, é totalmente esse aqui. Nenhum desse daqui, dos melhores, nem o da Lux, eu não gostei. Então eu vou fazer um sabonete líquido, tá? Para a gente tomar banho e lavar a mão, tudinho direitinho. Eu vou tentar fazer uns 5 litros ou 4, quem sabe, com esse sabonete aqui, tá bom? Eu vou dar uma ralada e vou botar para derreter em 1 litro de água. Gente, já ralei, tá bom? Vou colocar aqui agora o sabonete com 1 litro de água para derreter, tá? A minha água em amarela. Me perguntaram ontem, o que significa essa água amarela que você fala? Exatamente, deve ser alguém que entrou no canal agora, né? É que a minha água é de poço, então ela é amarela. Então me perguntam sempre, que água amarela é essa? É água suja? Não, ela passa por um filtro, ela passa por tudo, mas mesmo assim ela fica amarela. Então eu só uso ela para lavar a roupa, a calçada, o banheiro, e para cozinhar e para beber, eu compro água, tá bom? Então eu vou levar ao fogo para não demorar muito e já volto. Gente, já derreteu, tá? E eu vou agora fazer uma crio, vou colocar um balde aqui em cima, com 4 litros de água fria, tá? O balde está aqui, com a minha água amarela, tem que falar senão o povo não... Tá bom? E vamos colocar, ó, tá? Vamos dar uma misturadinha, vamos fazer tudo agora. Tudo, 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 tudo. Vamos colocar uma colher de bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato, André, é bicarbonato, tá? Bicarbonato, não vou dissolver, não vou dissolver. Diluir, perdão, dissolvendo, já estou dissolvendo aqui, né? Que a água está aqui. Eu vou colocar duas colheres de glicerina, ou eu posso colocar óleo corporal. Eu estava pensando em botar o óleo corporal, mas nem todo mundo tem, né? A glicerina aqui, você pode botar, se quiser, pode botar o açúcar. Então, eu vou botar pela glicerina, mas eu ia colocar o óleo serve, tá? Então, eu vou colocar duas colheres, mas isso aqui está tão pesado, gente. Uma, duas, bem caprichada mesmo, né? Aqui nós já temos cinco litros de sabonete líquido, gente, para tomar banho e para lavar mal, tá? Eu vou colocar também, gente, eu não sei se eu coloco uma ou se eu coloco duas, mas eu vou colocar duas. Duas colheres de vinagre. É, vinagre, vinagre de álcool, tá? Para ajudar a conservar. E vou colocar 50ml de shampoo neutro, tá? Está aqui o meu shampoo neutro. Não quis mostrar o shampoo. E eu coloquei aqui assim, tá? Aqui tem 50ml. Então, aqui, ó, gente, o nosso sabonete líquido já está pronto. A gente pode ver aqui, mas vocês sabem que eu gosto de deixar descansar. Como eu boto sempre o bicarbonato, vai que ele engrossa um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de água, tá? E a gente vê depois, se precisa. Eu quero botar, é o corante, que é comestível, tá? Ele está com perfume delicioso, que esse sabonete tem perfume. Mas eu ainda posso botar aqui um aromatizante, alguma coisa aqui, tá? Para perfumar o perfume. Eu vou colocar só uma corzinha. Uma corzinha, olha quantas corzinhas. Olha só! Uma corzinha. Ai, que cor linda. Semana, eu estou com uma linha de rosa. É porque o meu corante azul acabou. Tenho verde, então, tudo eu fazia verde. Então, agora eu vou fazer vermelho ou rosa, tá? Então, nós vamos deixar descansar. Tá? Depois, nós vamos colocar aqui nesse frasco, para ver se vai passar de cima direitinho. Vamos ver se vai precisar colocar água ou não. Tá certo? Vamos deixar descansar, para a gente ver quantos litros deram. Gente, estamos aqui com o resultado do sabonete líquido. Nós deixamos esfriar. Olha que maravilha! Vou colocar ele no vasilhame. Olha a espuma, ó. Então, deu 5 litros. Com esse sabonete aqui, que nem é uma marca que eu conheço. Primeira vez que eu comprei ele. Comprei bastante, estava um preço baratinho. Aí, eu comprei bastante para eu poder estar fazendo. Tá? Então, está aqui um sabonete líquido para o corpo. Tá, gente? Para o corpo. E também para as mãos. Sabonete líquido, tá? Eu vou colocar aqui nesse vasilhame. Vou colocar. Para vocês verem, ó. Depois, ele sempre engrossa um pouquinho. E a gente vê aqui a espuma. Caso você ache que ele, ó. Olha a espuma, tá vendo? Caso você ache que ficou ralo. Só cortar, mas... Pega um quarto do sabonete e derrete. Mas ele ficou bom, gente. Lógico que eu tenho que falar, né? Ficou bom, né? Fui, eu fiz. Fui, eu fiz. Não, gente. Não sou convencida assim, não. Tá? Olha aqui, ó. Então, a gente coloca. Pode vir água aqui, porque eu lavei o frasco, tá? Então, aqui, ó. Agora vem o sabonete. Ó. E eu vou tomar babanho com ele hoje. Cheirosíssimo. Não é babento. Não é tão grosso e nem tão líquido. O ideal, tá? Então, 5 litros de sabonete líquido. Feito com um sabonete de 90 gramas. Tá bom, gente? Um beijo bem grande. E vocês viram que eu coloquei o corante? Não afeta em nada. Olha como é que ele ficou. Descansou. Não afeta em nada, tá? Porque é alimentício. E não mancha, não. Tá bom? Beijão. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.